Fala pessoal beleza aqui é o chefe estamos aqui de volta aqui no ark galera hoje estamos aqui diretamente na nossa base farm com o nosso tigre vou dar um rolezinho com ele aqui pra gente dar uma roupada nele aqui cara deixa eu pegar aqui opa que leg leg foi isso aqui velho opa Diego está chegando aqui é vamos descer vamos começar a descer aqui cara esse aqui vai dar certo aqui galera vamos lá pegar o chitinho vamos descer por aqui qualquer coisa de boa o brunto galera está lá na base já levantou e level 177 cara né ficou level 177 ficou muito da hora velho ficou um time corre perfeito aí os meninos ficou aí domando ele ficou muito da hora aí ó por aqui já dá pra ir descendo aqui cara vamos descendo por aqui devagarzinho já vou meter um melee nele aqui já vai 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 muita gente falou pra mim usa um lobo chefe eu não gosto muito do lobo não velho eu sou muito fã do tigre cara muito fã mesmo tigre é bichão demais velho vai devagarzinho aí maluco galera aí você não sabe o que aconteceu cara o nosso quetsu sumiu cara do nada velho ele logou um dia aí ele sumiu velho nossa que foi assim poxa cara o nosso quetsu sumiu velho agora a gente tem que correr até dois quetsu mais rápido possível cara pra poder ajudar no farm ali que ajuda bastante entendeu muito 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 chegando aqui vou matar aquela saudade nossa que a gente a gente fazia o pavo aí velho nossa quantas vezes a gente vê nessa nessa caverna aqui galera foi várias vezes muitas muito muito e aqui se não me engano tem onde que tem ahn bizorro cara bizorro até aqui dentro vamo 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 entra aí maluco devagarzinho que o gorinho dá o leg ó olha tem um lobo aqui dentro cara viu aí esperar destravar aqui né toda vez que a gente entra na caverna e ainda esse bug né que soldado da caverna galera muito tempo que a gente não vem a gente acostumou muito aí com sapo é e acabou de sair daí de dentro ahn eu to pegando o besouro eae deixa eu falar com ele aqui galera vai ver ó deu o leg de novo deixa eu sair da frente aqui pra ele poder passar contigo ai boa passou com o lobo passou com o lobo vamo tentar né velho vamo ver vamo ver como é que vai tá aqui dentro aqui ele foi lá só pra pegar um talvez só pra pegar um besouro né talvez ta de boa vamo descer aqui torcer pra ter respawn ainda cara pra ter alguma coisa aqui pra gente formar um pouco de cheatin e bom que a gente já aproveita e já da aquela upada no nosso tigre velho né vamo ver aqui ahn vamo descendo vamo descendo aqui tomara que tenha respawn ainda cara não cara e ficou bem mais clara as cavernas hein galera ó ficou bem mais clara hein velho nossa vamo descer por aqui ó opa tem aranha aqui velho boa voa boa o tanto o tanto o tanto boa cara boa velho boa maluco ó 300 cheatin boa velho boa ó tamo upando nosso tigre velho nosso tigre vou upar bastante aqui agora hein velho já vou descer vou descer aqui dele aqui e fazer aqui ó ahn zap collect que aí ele não ele não vai pegar esses esses itens aqui galera ó tá deixa eu já pegar só o cheatin aqui né deixa eu ver aqui ahn pegar só aqui o resto eu vou jogar aqui porque aí ele vai pegar só carne e cheatin né vamos continuar aqui então nossa muito bom cara muito bom mas não tá tão cheio mas tá bom hein já pegamos aí 300 e pouco cara cara as cavernas ficou muito da hora agora hein velho ficou muito boa o que é aquilo ali ah é um moncego ali tá preso ali bora descer olha e tanta pedra de metal que tem aqui dentro cara vocês tão vendo ali velho ó barulho cobra velho ó cobra bugada velho tão vendo ali sim velho cobra tá bugada ali cara olha tem um ovo de escorpião aqui cara tem um ovo de escorpião aqui vamos pegar esse ovo de escorpião velho vamos pegar esse ovo de escorpião vamos pegar rex vamos pegar uns rex velho caramba não tem não vai ter nada aqui dentro ahn ó o visor aqui cara vamos matar ele e dar alguma coisa dá cheatim também velho olha 71 cheatim cara que loucura velho boa demais hein cara muito bom ahn pelo jeito aqui não tem respawn não tem nada aqui dentro ó paranhinha boa cara boa 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 cara olha isso velho cara agora ficou muito da hora a caverna hein ficou bem clara né ó cadê ah lá o jacaré lá embaixo velho olha aqui ó lá tá vendo agora dá pra ver de boa cara a gente nunca mergulhou nessa água aí né velho eu não lembro aquela primeira uma primeira vez eu entrei nessa caverna aqui eu apertei pra correr aqui ó opa boa boa ó sai do bicho aqui apertei pra correr aí eu vim vim aqui galera e passei direto cara pensei nossa se eu não me engano nessa época tava eu e o shadow cara aqui dentro da caverna a gente tinha a gente tinha acabado de pegar um tigre né na época tigre era o era o auge velho tigre era bichão demais velho hoje o povo esqueceu muito do do tigre cara tigre é um dino aí muito da hora velho e eu mesmo gosto muito cara muito mesmo gosto muito do tigre velho infelizmente saiu o sapo aí que ajuda a gente bem mais rápido com certeza é bem mais fácil de olha isso foi 76 boa bem mais rápido da gente poder tá farmando aí nosso cimento né ó não tem nada aqui velho ele ia ter alguma coisa né mas não tem velho nós vamos passar pra cá aqui deixa eu ver aqui deixa eu subir aqui como né não tá tudo de boa aqui tudo tranquilo ó o cardeago aí e aí cara e aí firmeza mano beleza beleza cara tá de boa só de boa dando uma voltinha aí dando farmando um pouquinho de chitinha aí né velho tá bravo pegar cimento viu algum besourinho por aí lá embaixo não tinha não cara tá limpo o respawn lá embaixo ah beleza então valeu velho falou tá limpo o respawn cara agora ainda vai aparecer algum besouro aí não dá pra não entrar de água aqui fica bem da hora hein cara e pegar o besouro depois a gente tem que pegar bastante besouro galera bastante ó se eu sair aqui e o cara aqui e aí beleza beleza tentei dar uma saída vamo passar aqui tenta passar né acho que não vai dar pra não passar vamo ver opa deu um leg leg na saída da caverna vamo ver se esses cara vai sair não tá dando pra sair velho não tá dando pra sair velho poxa cara não tá dando pra sair velho e deu leg leg tipo nós tá entrando na caverna não não tá entrando nós tá querendo sair hahaha dormiu no acostamento o cara aí e nem a águia consegue sair cara olha aí passa aqui não passa não? cara eu upei como velho? como que eu upei cara? como que eu upei aqui velho? acho que o cara tá fecar será velho? sabe que o cara ficou fecar e deixou nós preso aqui dentro? só faltava né? os cara prendeu nós cara prendeu nós prendeu nós vamos ver aqui ei mano acorda ai cara vou passar aqui vou tentar aqui passar aqui vou tentar fazer um negócio vou tentar puxar o nosso tigre velho vou ver se ele vai vir ver se ele vai fazer algum bug e passa né? talvez ele passe ali e aqui doidão aqui ó o infeliz aqui ó aqui ó aqui ó infeliz aqui ó infeliz nossa não passa não cara é um tigre burro velho que tigre ah passa aqui passou passou acordou o cara acordou eee acordou eee acabou o cara acordou cara que da hora o cara acordou graças a deus bora sair bora sair aleluia saí velho nossa o senhor já tava ficando louco lá dentro velho já tava ficando maluco pera 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 deu lag lagzinho quando a gente sai da caverna opa calma calma é muita felicidade a gente ter saído da caverna velho já que a gente não a gente pegou um pouco de cheitinho aqui a gente não conseguiu pegar o respawn lotado hein porque essa caverna aqui agora tá sendo bem requisitada velho né vamos dar aquela upada no nosso tigre né cara daquela upada maroda tranquila vai que aqui também tem bastante antiga antiga por aqui né velho leg 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 como 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 tudo vicha onde nós foi velho caramba parou lá em cima maluco que maluquice é essa velho que loucura cara boa vou pegar aqui vou levar essa vai ter que levar um pouco de carne lá pra base né galera levar ali vou matar logo esse outro aqui boa desdoso vou dar uma upada boa bom que nós achar segundo alfa aqui velho quer ver eu acho que o nosso tigre aguenta um alfa aí de boa aí velho ver como é que tá o peso tá tranquilo vamos dar outro rolê por aqui vamos dar outro rolê por aqui a gente dá um 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 palo no nosso tigre cara vamos para ele frenético velho frenético bora 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 cara opa tem outro stigre aqui velho boa garoto isso ai cara isso boa isso isso opa já upamos já upamos upamos tá bom tá bom agora ta demorando a aparecer né quando upa né galera ó ahn boa tá 6 mega nero mega nero iiiiis aonde que tem mega nero aqui velho tem bastante mega neros aqui ó ta vendo ai vamos lá naquele hardop roxo lá velho vamos lá naquele hardop roxo por aqui é nós ia fazer sempre que a gente saia daquela caverna lá é não sei se vocês já lembram ai quem acompanhava ai lá lá atrás lá lá atrás lá atrás quando a gente saia do tigre cara porque faz muito tempo velho muito tempo mesmo que a gente não farm com o tigre cara e tava com uma saudade muito desse desse bicho aqui velho a gente passava tinha vez que era noites e noites caçando um tigre level 120 velho era 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 tem esse bicho galera muito difícil hoje tá mais fácil porque muita gente não quer velho poxa cara tem escorpião escorpião ali que gacinha lá escorpião cara lá escorpião vai morrer escorpião ai toda vez que a gente saia da caverna eu acabava de completar nosso nosso respawn por aqui galera porque aqui dava aqui é um lugar que tem bastante escorpião velho e 85 velho nossa 85 titinho cara que da hora o que que não vai pegar aqui nesse arduo oxi leg leg olha aqui boa boa já morrei aqui também cara tô falando pra você que esse negócio aqui é muito bom pra pegar escorpião velho tranquilo tem outro tigre aqui ó vamos ver 16 boa matamos ele aqui aqui do lado de cá aqui do lado de cá sempre tinha algum alfa aqui alfa eu acho que vai ser meio difícil nós encontrar galera alfa é muito nossa velho eu nem lembrava que isso aqui tinha olha o que que tem ali embaixo ali velho é um rex é um rex galera eu não lembro daquilo rex ali cara 16 e eu tô falando isso aqui que é bom demais rapaz muito bom muito bom muito bom vai entrar tudo na faca aqui rapaz rapaz eu não lembrava que esse lugar aqui tinha tanta pedra assim velho ó tanta pedra cara olha isso velho aqui aqui vai ter um quilo ou um quilo ali voando por ali andando por ali aqui dá uma respawn de giganto velho eu não sei como é que é como é que tá o respawn do giganto agora e falando em respawn de gigante a gente tem que correr atrás de um gigante viu galera temos que correr mesmo atrás de um gigante velho deixa eu botar mais um milizinho aqui já tá com 600 e pouco bichão vai ficar esse aqui e vai ficar boa tem vamos matar logo aquilo rec iiii já tá dodói cara já fez foi morrer o que que matou esse danado aqui velho cadê o danado que matou esse aqui aaaah tem que ficar olha ali o que que tem ali velho um alfa um alfa um alfa raptor vem aqui raptor raptor vem aqui rapaz aqui nois é bichão mesmo vem aqui que você vai sentir o drama aqui do pt aqui meu amigo cê tá achando que cê é alfa aqui rapaz alfa aqui tome aqui na cara vem aqui rapaz vem aqui maluco cê tá achando o que? 32? iiii não vai aguentar vai aguentar meia hora aqui com conversa com nós não rapaz vem aqui cateta é boa vem aqui no pvp rapaz vem aqui a gente não da pra ver quando ele tá sangando o bicho é todo vermelho todo danado espitado da vida iiii correu lá pra baixo vem aqui rapaz não adianta correr não doidão ele tá ele tá espitado tá pulando tudo velho lá 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 esse bicho tá com alguma coisa no couro vem aqui rapaz vem aqui maluco como já foi vem aqui maluco tá nem aguentando para opa ai boa buga aí buga aí buga aí buga aí buga aí quietinho buga aí quietinho tomar cuidado aqui pra não comer ele logo pra gente já ver que 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 vem aqui cara né vou até tirar um ó tanto que eu sou bonito tanto que eu sou negociado vou tirar um print isso foto por youtube foto por youtube é tirando uma selfie cara olha aqui tirando uma selfie com com alfa e aí e aí e aí e aí galera eu vou ver que 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 tem aqui nesse cara aqui velho como é que tem coisa boa iiiiixi esse aqui é pobre velho vem de nada bicho bobo vou botar aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte vinte e um vinte e um leves cara duzentos já caramba nossa cara já estamos com o leves duzentos no nosso time cara muito da hora velho e um mili dele velho mil cento e noventa e sete cara agora eu acho que eu vou upar um pouco de vida galera vou upar bastante vida dele agora deixar ele muito bichão velho deixa ele muito bichão cara nossa agora sim velho muito bom velho sabia que a gente ia achar algum alvo por aqui é muito bom deixar alvo aqui vou ver se eu upei algum leve eu upei algum leve cara vou botar aqui um mili aqui upei só um leve tá bacana ai ai boa agora aqui nós tá bichão agora rapaz nós tá aqui 4.0 aqui nitrado tá muito bom o nosso nosso tigre agora velho muito bom mesmo eu vou voltando para a base ali já que já que a caverna tá bem requisitada a gente tem que voltar aí de madrugada agora com o mili dele vai tá muito bom eu queria achar pelo menos algum algum escorpião por aqui claro pra gente ver tentar ver aqui quantos cheatinhos que ele ia dar né se tava dando 80 e pouco se tava dando 80 e pouco talvez daria um pouco mais em um 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 pouco a mais de 100 que que vocês acham que daria isso isso cara ali cara muito bom muito bom velho conseguimos achar um escorpião velho boa velho leve o baixo acho que não vai dar muita coisa vamos ver 87 que deu um negócio que mata bem mais rápido né velho matou muito mais rápido agora então galera a gente vai ficando por aqui quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí a série de arco no canal muito obrigado mesmo que estão dando aqui o super apoio deixando seu like aí não esqueça de deixar seu like galera beleza é deixa os comentários aí que eu sempre tô lendo os comentários de vocês tá se não é inscrito se inscreva no canal falou e até a próxima